Olá, olha quem apareceu depois de tanto tempo aí sem gravar, gente, eu me chamo Val, Val Souza aí pra quem me conhece, né? Estou me apresentando aqui pela primeira vez no canal, um prazer conhecer vocês, muito obrigada àqueles que permaneceram, né? Sei que tem algum tempo aí que eu não estou mais gravando, mas é a correria, gente, sei que faz um tempo aí, mas vamos voltar nas atividades aí, vamos estar gravando o vídeo pra vocês, mostrando aqui as meninas, as nossas rosas e tudo, muito prazer, um vídeo rapidinho só pra me apresentar aqui pra vocês, que eu nunca apareci aqui, porque eu tenho um pouquinho de vergonha aí de aparecer nas câmeras, mas vamos lá. Pra vocês um pouco das rosas, né? Pra quem já está me acompanhando há um tempo aí no canal, sabe das minhas rosas, como é que são, mostrar pra vocês aí, a estar acompanhando, pra quem chegou agora, seja bem-vindo aí ao nosso canal, né? Como eu falei ainda há pouco aí, Val Souza, o nome é Bela Rosa do Deserto, é homenagem aí à minha filha, né, Isabelle, por isso que o nome do canal é Bela, e no Instagram também é Bela, Bela Rosa do Deserto. Quem quiser dar uma passadinha por lá, tem muitas fotos bonitas lá, e me desculpando, né, gente, por todo esse tempo aí que a gente ficou afastado, não tava postando vídeo, tava passando pelas dificuldades aqui, mas graças a Deus, vocês podem ver que aí que aumentou o número de rosas, né? Graças a Deus, no trabalho aqui que a gente tá fazendo, tá dando resultado, mostrar aqui pra vocês como que ficou minha cobertura, que nos últimos vídeos eu mostrei pra vocês que eu tinha tirado o plástico, né? Tinha tirado a cobertura e tinha tirado o plástico, gente, mas desde outubro, novembro, ainda não parou de chover, tá chovendo demais, não tá segurando botão nas rosas de jeito nenhum, então eu apelei o plástico, eu vou fazer essa tentativa, nunca usei sombrite e nem o plástico assim por muito tempo, sempre quando tava chovendo eu colocava aquelas que tava no plástico, aqui pra dentro, né, pras bancadas daqui, e depois quando... ficava naquele processo, eu tirava e colocava, tirava um pouco da chuva, botava pra secar, e depois tava seca, botava na chuva de novo, era aquele... negócio, então esse ano a gente vai ver como é que vai ficar aqui, é, em relação à temperatura, né, porque aqui o sol, quando o verão chega, é muito quente, muito quente mesmo, queima, caldex e tudo, então foi por isso que a gente colocou o plástico pra proteger da chuva, e pra amenizar, né, um pouco da chuva, foi o sombrite pra... pra não queimar, né, os caldex, né, diminuir aí um pouco da... dos raios solares. Gente, eu não ia gravar esse vídeo agora, eu ia demorar mais um pouco pra... vocês sabem que eu gosto de organizar, deixar tudo bonitinho pra vocês verem, mas... ia demorar demais, e já tava muito, muito tempo mesmo sem vídeo aí no canal, sem conteúdo, sem nada, então eu resolvi fazer assim mesmo, mostrar pra vocês, tá tudo sem flor, que nem eu falei pra vocês, a chuva tava queimando tudo, ó, tudo, 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 os botões tá saindo, é, flores e tudo, os botões, né, florais, mas não tá segurando, então, me perdoem aí, mas vocês vão ver só mais a folhagem hoje, mostrar aqui um pouco, é, pra vocês, a gente desmanchou aquelas mesas que tinha aqui, era três meses, né, e aí, reformulamos aqui, ainda não deu tempo de aterrar aqui, pra ficar planinho, ficar bacana, mas já é meio caminho andado, né, gente, aí, então, de três meses agora, eu nem sei mais quantas são, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, de seis ficou sete mesas, aqui são todas as minhas matrizes, aquelas que vocês acompanharam aí, em outros vídeos, floridas, né, todas no pote 20, essa bancada aqui eu tô organizando pra ficar só os potes 15, essas aqui o pote 20, enxertos, né, que eu tô falando de matrizes, e essas outras aqui, olha como tá aqui, ó, nichão, essa mesa aqui provavelmente também vai ter enxerto, e as duas últimas vai ter só plantas de semente e mudas, né, plantas de semente minhas e mudas, também pra cavalo, pra venda, pra disponibilizar aí, aqui no, na minha cidade, as vendas um pouco caiu, caiu bacana, bastante, pouco, as vendas aí de rosa deserta, a gente tá vendendo, é vendendo porque é um meio de venda também, mas através de rifa, então, os meus enxertos eu tô vendendo mais através das rifas, né, aí sempre tem plantas de semente pra dar de brinde pras meninas, que elas gostam, aqui tem um pouco de semente que eu plantei, dos meus cruzamentos, olha, mas eu vou tá precisando replantar tudo pro pote 15, porque as galinhas veio aqui, ó, derrubou tudo, quebrou, quebrou meus copos, ainda tá bem bagunçado, mas tá bem melhor, essas plantas daqui, nessa mesa, e daquela mesa lá, ó, não reparem a bagunça, não são minhas, tá, gente, essas plantas não são minhas, aqueles lá atrás lá, ó, não são minhas, são de um rapaz aí que a gente fez uma parceria aí, e ele tava sem local pra deixar as rosas dele, né, por enquanto que ele ainda não tem o espaço dele organizado, eu disponibilizei o espaço aqui pra ele, ele conseguiu os pallets pra gente, a gente fez aqui por nossa conta as mesas, e eu plantei todas essas plantas dele, plantei todinha nos potes, ele trouxe os potes, substrato, tudo, e eu plantei pra ele, tô aí, tomando de conta até ele se organizar, né, uma mão lavar a outra, né, e as duas lavam o corpo, né, gente, tem que ajudar o próximo também. Então é isso, gente, só um videozinho rápido, só pra mostrar pra vocês como que tá aqui, já tá 5 minutos aí o vídeo, mostrar pra vocês como foi que ficou, como estamos, né, e como vai ficar depois aí de organizado e tudo, e é isso, muito obrigada por assistir até aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Antes de finalizar aí, né, eu já finalizei aí o vídeo, eu vou deixar rodando aí um pouquinho do vídeo da floração da Redcliffe, quando ela estava com flor, tá, gente? Redcliffe aí que é a que iniciou, né, o ID que iniciou tudo aí a minha paixão pelas rosas do deserto, e foi a primeira aí do nosso canal, vou tá deixando aí pra vocês, espero que vocês gostem, e agradecendo mais uma vez, né, a todos que permaneceram e aos que chegaram agora, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON